Sérgio, vou correr no frio. E agora? Não tenho experiência nenhuma, estou com medo, sou muito friorento, não sei como meu corpo vai se comportar. Com certeza esse vídeo é pra você. Fica aí logo após a vinheta. Olá, eu sou o Sérgio Garcia da Equilibre Esportes, sempre tentando trazer pra vocês aí novidades, dicas do mundo da corrida, do trail, da corrida de montanha, da ultramaratona, dos esportes de endurance, ok? Hoje nós vamos falar, bom, o frio chegou e muita gente tem se desafiado em provas frias, não só no Brasil, como fora dele, muito especificamente na nossa América do Sul e América Central. Então a gente tem provas muito legais na Argentina, na parte patagônica, tanto a Argentina como do lado chileno, a gente tem El Cruce, Patagonia Run, Ushuaia Montandu e tem outras provas surgindo ali e algumas outras provas em alta montanha que as temperaturas são também bem, bem agressivas no sentido do frio. Então, se você tem uma ideia, essa semana tem temperaturas negativas na Pedra da Mina aqui em Minas Gerais, o Itatiaia já está tendo geada e assim por diante. Sempre aquela dúvida, qual roupa eu vou usar? Bom, eu vou lhes contar do dia que a roupa, ou a falta dela no caso, me tirou da Patagonia Run, a prova que eu... era meu sonho executar a distância dos 110 quilômetros e eu estava ali na madrugada, começou aquela garoa com neve num pico ali muito difícil e eu não resisti ao frio, já estava entrando num estado muito grave de hipotermia e acabei abandonando a prova. E assim como eu, muitos atletas abandonam, passam mal de frio por conta da roupa inadequada, ok? Então vamos lá? Visto isso, eu voltei para essa prova no ano de 2021 para concluí-la e graças a Deus consegui concluir tranquilamente, passei frio, é inevitável, mas com alguns cuidados rolou, correu tudo bem, ok? Então vou falar algumas coisinhas de como você montar o seu kit para o frio. Bom, primeira coisa, proteger as extremidades. Então tem um lema da montanha que é, se está com frio, coloque um gorro, ok? Então você sempre tenha um bom gorro, um gorro de qualidade, não é aquele que você vai comprar lá no camelô. Galera, vejam bem, você vai pagar muito caro para estar em uma prova, então invista no seu equipamento que você pode pagar em 10, 12 vezes parcelado, sem juros, frete grátis, no equilíbrio e, estou brincando, em qualquer lugar, você vai comprar isso só uma vez. Da próxima vez que você for fazer outra prova, você já tem o seu equipamento. Então tem um ditado que é, quem compra bem, compra uma vez só, ok? Então um gorro de qualidade, ele não vai esgarçar, ele não vai deixar passar aquela ventilação quando molhar, não esqueça que você vai suar mesmo no frio e a sua roupa estará molhada em uma prova aí, geralmente em uma alta montanha ou até se for uma prova de asfalto. As asfaltos são menos agressivas, mas já vi muita gente entrando em hipotermia, para você ter uma ideia, em Porto Alegre. Mostra a ambulância do tio Maio. 100 por 60. Quem? Sua hipotermia? Não é? 100 por 60. Quanto que deu a frequência cardíaca e chegou a ver? Botei em. O HGT deu quanto? 91. 91? É. 32,9 de temperatura. Ok? Então, gorro nas extremidades. Vamos complementar aí, a cabeça é o principal órgão que você tem que proteger, é por onde você mais vai perder aí caloria. Uma bandana, tem inúmeras maneiras de você usar a bandana. Então, geralmente, eu corro com mais de uma no frio. Você pode colocá-la no pescoço, ok? Apertou demais o frio, aquele vento gelado no nariz, você levanta ela aqui para cobrir. Você cobre também a orelha, mesmo estando com o gorro aqui por cima da bandana, ok? Dá para você colocar ela na cabeça como um gorro e colocar outro gorro por cima quando está muito frio. Eu faço isso também. Então, ela tem mil e uma utilidades. Esquentou demais, ela enrola a bandana aqui no braço e ela serve para secar o suor. Ela tem muitas utilidades, ok? Uma bandana, você tem que ter uma bandana no seu kit. Até para aquele diazinho que vai começar com um friozinho, proteger a garganta, depois aquecer, fim de treino, você está dando aquela caminhada para desaquecer, para não ficar gelado, compensa a peça, ok? Ela é bem compacta. Eu trouxe um buff, eu trouxe um buff. Estou colhendo em algum tempo. Ok? Mas tem um protetor de orelha também que você pode colocar, que é aquela faixa de cabeça. Às vezes não está tão frio, tão extremo. Ela vai proteger a sua cabeça, a sua orelha, que é uma parte que gela muito e chega a dar dor de cabeça e vai te ajudar bastante, ok? Vamos partir para as outras extremidades. Braços. Eu sempre coloco, agora depois que eu aprendi, né? Três camadas. A gente vai falar então de... Eu coloco geralmente uma camiseta térmica. Você vê que eu uso até a regata térmica, porque ela é bem... Que térmica não. Perdão. Warm. Ok? Para aquecer. Você tem a térmica e tem a Warm, que é a que aquece. Essa ela realmente deixa você bem quentinho. Ok? É uma tecnologia da Lupo, de tecido. Meu, dura muito. Tem um ótimo custo-benefício. E você tem das marcas mais renomadas que nós vamos mostrar, como Columbia, Salomon, Cúrtulo. Ok? São marcas aí espetaculares na entrega de tecnologia. Luva, ok? Então aqui é uma luva da Cúrtulo, com tecido termosense, que mesmo molhado ele vai proteger bem. E eu começo colocando um manguito. Por quê? Por ele ser de compressão, ele ajuda a proteger mais. Mesmo ele molhado, você não vai sentir o frio ali penetrando, porque não vai bater o vento. E eu gosto mais do que uma camiseta de manga comprida. A primeira camada eu monto com uma de compressão térmica e o manguito. Primeira camada montada. Segunda camada. Por cima dela, a gente vem com uma camiseta, uma segunda pele, uma manga longa térmica. Essa da Columbia é bem legal, porque ela tem esse tecido aqui, dá pra ver. É tipo da manta térmica, bem legal por dentro dela. E ela, além de aquecer bem, ela seca muito rápido e ela é muito respirável. Então ela repele aí o suor e ajuda aí na respirabilidade do corpo, pra você também não perder muitas calorias, muitos sais. Beleza? Parte de baixo. Eu não gosto de usar a calça. Tem gente que gosta. Eu não sinto frio nas pernas. É uma particularidade do Sérgio, ok? Então no meio das pernas. Então o que eu uso? Uma bermuda térmica e por cima dela uma bermuda de compressão. Também funciona muito bem. Então eu coloco duas camadas. Uma bermuda térmica, por cima uma bermuda de compressão me resolve bem a vida, ok? E ainda aqui na parte de cima, uma terceira camada é o anorak. O que é o anorak? Olha o que é o anorak do corta-vento. É um corta-vento, mas é impermeável. Então se estiver chovendo, você não vai receber aquela chuva gelada no corpo, ele tem a costura toda selada, ele consegue suportar até 10 mil milímetros de lâmina d'água. Quase que você entrar embaixo de uma cachoeira aí com ele, você vai sair seco, ok? Também tem o capuz aí pra te proteger na chuva também, por cima do gorro. Então dá pra você comprar um número um pouquinho maior de estilho por cima da mochila, pra não ficar tira-poloca. Coloca aí a sua estratégia aí de prova. Eu prefiro vestir por baixo, movimenta a mochila, tiro e coloca a mochila, mas tem gente que não gosta. Uma prova longa pra mim não faz diferença, ok? Pés também é muito importante. Quando eu cheguei da Patagona nessa última vez, que eu concluí a prova, eu fiquei mais ou menos aí uns 20 a 30 dias sem sentir a ponta dos dedos dos meus pés, porque tava ali num estado de congelamento crítico mesmo. Tinha dificuldade pra andar, tinha dificuldade pra correr, eu sentia bastante, até voltar a ter uma circulação adequada ali. Por quê? Porque eu não usei o equipamento adequado nos pés. Desleixo, a palavra é essa. Então eu acabei usando uma meia de tecido normal, de corrida comum, que funciona muito bem, com uma prova normal pra você não ter bora, não ficar com o pé encharcado pra ser respirável. Mas o mais indicado é uma meia de lã de merino, ok? A lã de merino é uma lã que ela ajuda a respirar, o suor secar rápido, você não ficar com os pés molhados e ela sela muito bem, aquece muito bem o pé, ok? Até então eu não sabia que eu tinha tanto frio nos pés, tanto grau de comprometimento nos pés. Com certeza na minha próxima prova, num frio extremo, na neve, estarei com uma meia de lã de merino, ok? Eu acho que basicamente é isso, falando em equipamentos vestuário. Eu não vou me falar nesse vídeo de nutrição, no frio, nada disso. Vamos falar de vestuário. Eu acho que eu consigo entregar com muita propriedade pra você o que você precisa usar pra uma prova fria, com uma prova extrema, uma prova na Nuxuaia, uma prova na Patagônia, em San Martín, em Vila Langostura, em... nossa, me foge aqui as cidades aqui, as do Chile também. Vai visitar o Vale Nevado, vai esquiar, ok? Claro, essa é uma roupa pra trail, pra correr, ok? E se eu for caminhar, Sérgio, na neve, se eu for fazer um tour, se eu for esquiar, aí eu lhe sugiro uma calça adequada, uma... pode ser... tem gente que prefere mais a leg, então você vai pra uma leg térmica ou arm também. Esse tecido arm você vai ter ele em toda a sua vestimenta. Esse daqui também tem a calça no mesmo tecido, tem a balaclava no mesmo tecido, que eu usei na Patagônia uma balaclava também, tá? Vai proteger muito a cabeça, que é onde você perde mais calorias, é onde você vai sentir mais os impactos aí do frio. Cabeça, tronco e braços, né? As extremidades aí do seu... do seu tronco, ok? É... e... e também aí se você vai pra uma caminhada, é legal se você puder um flisse. Eu não gosto tanto do flisse pra correr, tem gente que vai muito bem. O flisse, ele é uma segunda camada naquele tecido soft, lembra de quando tinha aquelas blusas de soft, pra quem é mais velho aí dos anos 80, 90? Ele é um flisse, mas com uma tecnologia óbvio melhor trabalhada. Também não vai comprar um soft no camelô que vai dar ruim, vai dar muito ruim, tá bom? Vai ficar encharcado, pesado, vai entrar o ar gelado, vai complicar a sua vida. Então compra um flisse de qualidade, de uma boa marca aí, que seja uma marca que seja especializada em alta montanhas, ok? E também a blusa de pluma, né? Então se você vai a passeio, a blusa de pluma vai selar muito bem. Você às vezes só com uma segunda pele, uma blusa de pluma lacrou, você não vai precisar de muito mais coisa aí pra alta montanha se você vai fazer aquela caminhada, aquele trekking, aquele hike bacana aí, ok? Não é a corrida. Beleza? Deixa aí nos seus comentários se você tem alguma dúvida, se você gostou do vídeo, qual conteúdo você quer. Se inscreve no canal, indica pra um amigo, nunca te pedi nada. Então nos ajude a continuar produzindo esses conteúdos pra vocês. Um abraço, até a próxima. Fui!